Como você bem disse sobre a COP30 em 2025, nós recebemos um pleito do presidente Lula. Todos os incentivos para construirmos um modelo de produção sustentável para que o mundo possa reconhecer isso durante a COP. E aí, em primeira mão, eu já vou lhe passar um anúncio. Nós temos no Ministério da Agricultura uma linha de crédito aprovada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que está disponível e o presidente Lula determinou que 400 milhões de dólares, portanto, algo em torno de 2 bilhões de reais, sejam criados programas e nós vamos tratar isso com o governador Helder, com a sociedade civil organizada do estado do Pará, para que isso se transforme em programas de produção agrícola e pecuária sustentável para o norte do país, localizado em Belém e suas regionais, para que nós possamos demonstrar para o mundo que é possível implementar uma grande agropecuária, mas preservar o meio ambiente.